Olá, tudo bem? O conteúdo trabalhado agora é função quadrática. Acompanhe aqui comigo. Vê bem, quando a gente tem uma função quadrática, uma função definida por ax² mais bx mais c, claro que esse a tem que ser diferente de zero. Por exemplo, a, b e c são números reais. Por que a tem que ser diferente de zero, Rui? A tem que ser diferente de zero pelo seguinte motivo. E o que caracteriza ser essa função quadrática é a presença do x². E se a for igual a zero, o que acontece? Desaparece o x², então deixa de ser uma função quadrática. Então, a tem que ser diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. E essa parábola pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Vai depender do sinal desse coeficiente a. E a parábola pode ser côncava para cima ou côncava o quê? Para baixo. Por exemplo, veja só. Se eu chegar aqui e tiver o a positivo, a parábola vai ser assim, côncava para cima. Toda vez que o a for positivo. Quando o a é negativo, a parábola vai ser côncava para baixo. Quando o a é negativo. Aí, veja só. Quando o a é positivo e a parábola é côncava para cima, existe um ponto aqui. Esse ponto é importantíssimo. É o vértice da função quadrática. Ele, você tem, se ele é um ponto, você tem uma abscissa, que é o x do vértice, e uma ordenada, que é o y do vértice. Aqui, você tem o x do vértice e o y do vértice. Quando a parábola é côncava para cima, esse vértice é o ponto que está mais abaixo. Então, ele é o ponto de mínimo da função. Ele é o ponto que está mais abaixo. Vê aqui direitinho. Toda vez que o a for positivo, o vértice é o ponto de mínimo. Você vê que o vértice é o ponto da tua parábola, que ele está mais abaixo. No caso da parábola ser côncava para cima, esse vértice, ele é ponto de quê? De máximo. Ele é o ponto da parábola que está mais acima. Ele é o ponto máximo da função quadrada, que ele está aqui. Então, não esquece. Quando o a é positivo, a parábola é côncava para cima. Quando o a é negativo, a parábola é côncava para baixo. Quando o a é positivo, a parábola é côncava para cima. O vértice é o ponto de mínimo. Quando o a é negativo, ela é côncava para baixo. O vértice é o ponto de máximo. E como é que eu encontro esse vértice? O vértice, ele tem duas coordenadas. Ele tem o x do vértice e pode ser menos b sobre 2a. E tem o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Agora, acompanhando aqui a nossa questão, vamos lá. Leia comigo aqui. Ele diz assim. Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se atingir o teto do ginásio, onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma altura. O seu recorde foi a batida quando iniciou de 1,5m do piso da quadra. E aí ele diz que essa bola, ela segue essa trajetória aqui. Vê que legal. Que é uma função quadrática, na verdade. A gente tem aqui uma função quadrática em que a vale o quê? Menos 1 sexto. b vale o quê? Menos 7 terços. E c vale quanto? c vale 12. Na verdade, eu tenho esta função quadrática em que os coeficientes são esses. a, b e c. c vale 12. Tá aqui, de peitinho. Aí ele disse aí que ele tá, o x tá localizado, o eixo do x tá localizado a 1,5m do piso. É verdade, né? A gente tá observando aqui que o x tá localizado a 1,5m do piso mesmo. Aí, supondo que em todas as partidas o saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. Aí ele disse, se a equipe desse jogador participou de um torreiro no qual, das 5 partidas, cada uma delas tinha um ginásio diferente, as alturas dos téticos do ginásio foram as seguintes. Então, ele quer saber. Então, eu vou chegar aqui e ver qual é a altura máxima do meu saque. sendo que a altura máxima, né? Ela vai ser o ponto mais acima, que no caso aí é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Eu, pra achar esse delta, eu vou calcular a parte que é o chamado discriminante, que é b² menos 4ac. O b aqui, a gente vai ter que é menos 7 terços ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 terço, 1 sexto, né? Vezes 12. Isso aqui vai dar 49 sobre 9. Mas, olha, quando a gente simplificar aqui, vai dar menos com menos, dá mais. mais 8. 49 sobre 9, mais 8. Isso aqui vai dar 72 com 49, vai dar 121 sobre 9. Esse é o discriminante dessa equação. O discriminante dessa equação deu 121 sobre 9. Então, eu vou chegar aqui e vou substituir. vai ser menos 121 sobre 9, que é o delta, sobre 4a. E vai dar o a é menos 1 sexto, é menos com menos, dá mais. Eu vou fazer aqui um repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar aproximadamente 20,16. 20,16. Tem um detalhe. Qual é esse detalhe? Olha pra mim aqui pra entender. Fiz as continhas aí e achei que era 20,16. Tem um detalhe que esse saque, ele foi feito o quê? A 1,5m do solo. Então, eu preciso somar a esse 20,16, eu preciso somar a esse 20,16, um metro e meio. Então, eu vou chegar aqui, deixa eu tirar aqui esse resumozinho aqui que a gente já tem. E eu vou somar a isso aí, um metro e meio. Então, a gente vai ter assim, a altura máxima que ele atingiu, vai ser, já vou somar aqui, 20,16 mais um metro e meio. Quando a gente somar isso aqui, vai dar 21,56 no metro. E aí, eu preciso avaliar aí as alturas dos tetos. Então, por exemplo, o que é que vai acontecer? Nesse ginásio 1, é 7 metros. Como eu estou batendo a 21,56, bateu, foi validado aqui. Aí, o 18, como é menor do que 21,56 também, né? 19 também, 21 também. Então, o único que não vai bater no teto é esse ginásio 5. Então, o saque foi invalidado nesses quatro primeiros aqui. Porque todos eles, os tetos, ele tem altura inferior a quem? a medida que o meu saque vai obter, que é a altura máxima ali que meu saque vai obter. E foi o Y no vértice, 20,16, mais o 1,5, 21,56. Então, a gente vai ter aqui que apenas os saques 1, 2, 3 e 4 é que foram invalidados. ok? E aí